Até agora, nós dimensionamos as ligações das ligas de piso, dos pórticos, das bases de pilar, dos contraventamentos. Agora, só faltam as ligações da longarina e dos guarda-corpos. Então, vamos fazer agora as ligações da longarina. Então, esse aqui é o nosso F-Tool da longarina, onde a gente tem as reações de apoio nas ligações. As ligações são articuladas aqui em cima e aqui embaixo. E vamos começar então por esta ligação aqui, essa aqui de cima. Notem que a reação de apoio que a gente tem aqui é para a direita na viga, logo na ligação vai ser para a esquerda. Aqui é para baixo na viga, logo na ligação vai ser para cima. Então, essa escada aqui está tendendo a empurrar a ligação para cima. O que é um pouco estranho, mas isso acontece por uma questão de momento fletor. E não existe momento fletor na ligação, o que facilita um pouco as coisas para a gente. Bom, nós utilizamos a longarina um perfil U engessido. 150 por 60 por 20 por 3. Nós vamos precisar utilizar essas dimensões aqui. E aí nós vamos iniciar com a ligação da parte superior da longarina. Essa ligação aqui vai ser uma ligação articulada, porque aqui no F2 a gente modelou ela como uma ligação articulada. Então, a gente vai ter que modelar uma ligação flexível para representar uma ligação articulada. Nunca confunda uma ligação flexível com uma ligação articulada. Uma ligação articulada é uma ligação ideal que a gente utiliza nos cálculos. Na vida real não existe uma ligação articulada. Existe uma ligação flexível que representa uma ligação articulada. Então, sempre utilizem essa terminologia. Ligação flexível, ligação rígida e ligação semi-rígida. Que é uma ligação ficando no intervalo entre uma flexível e uma rígida. Bom, nós vamos utilizar uma ligação flexível para representar a ligação articulada do F2. E aí, o tipo de ligação que nós vamos utilizar é uma ligação flexível com chapa simples. Como que é essa ligação? A gente vai fazer uma chapa que fica soldada na alma do perfil e vai ser parafusada na longarina da escada. Dessa forma, a estrutura se torna desmontável. O que é uma característica desejada para mezaninos. Porque, muitas vezes, quem tem um mezanino ali no ambiente comercial, no ambiente industrial, ele muda o mezanino de lugar por algum motivo. E aí, então, tem que desmontar a estrutura e mudar ela de lugar. Então, muitas vezes é desejável que a estrutura seja desmontável. Na verdade, qualquer estrutura é uma boa você tentar deixá-la desmontável. Ou seja, você deixar aqui, por exemplo, a chapa Gucê, que está fazendo parte da ligação, soldada em um e parafusada no outro. Ou parafusada nos dois, aí também é desmontável. Isso aí sempre facilita na hora da montagem da estrutura também. E, enfim, é uma característica boa. Então, olha só. Nessa ligação aqui, a gente vai fazer com o parafuso aqui de 5 oitavos de polegada. E aí, o furo dele aqui, 5 oitavos de polegada, é isso aqui, 15,88 milímetros. O furo por onde o parafuso passa é um pouco maior. É 1,5 milímetros maior do que o 15,88. É da 17,38. A distância entre centros aqui dos parafusos é 50. A distância do centro do furo à borda é 40 milímetros. Ah, mas onde eu tirei essas medidas? Eu que modelei essa ligação, eu já vou mostrar algumas dicas para vocês de como que se modela a chapa Gucê aqui com essas dimensões. Já adiantando para vocês, a gente não tem aquelas... Primeira coisa, pessoal, já dá para dimensionar esses parafusos aqui. Primeira coisa, vou mostrar a linha de raciocínio de como que eu dimensionei essa ligação. Beleza, é uma ligação flexível, eu só quero que haja parafusos aqui próximo à linha neutra do perfil. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, eu quero que essa chapa Gucê seja soldada aqui de um lado e parafusada no outro. Então, eu vou parafusar aqui na longarina. A terceira hipótese é, bom, eu vou colocar dois parafusos. Daí, eu tenho aquelas reações de apoio na ligação que eu posso utilizar para dimensionar esses parafusos diretamente. Daqui eu já consigo ter uma noção do diâmetro do parafuso. E aí, com esse diâmetro do parafuso, eu sei que tem uma distância mínima entre o centro do parafuso, que é 3 dB. Eu sei que tem uma distância mínima entre o centro do parafuso e a borda, que é 1,75 dB. E aí, a partir dessas distâncias mínimas, eu começo a determinar essas cotas aqui que ficam um pouco maiores do que essa distância mínima. Aí é daí que surgiu esse 40 mm e 50 mm. Aí, a distância do centro desse furo até a borda dessa longarina, também eu tenho que respeitar um valor. E assim por diante. Eu vou mostrando isso para vocês. Aí surgem esses 130 mm que eu vou ter que ter de comprimento da Chapagucê. Esses valores aqui, eles não são do nada. Eles surgem devido a regras que a gente tem que seguir aí. De distâncias mínimas entre furo e furo e furo e borda. Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Vamos começar por os esforços nos parafusos. Tensão de desenhamento primária. Nós temos, então, o efeito aqui. Nessa ligação, a gente tem uma ligação excêntrica. Vai acontecer o efeito de momento fletor na chapa, o que vai gerar tensões de desenhamento secundárias no parafuso. Que aqui, no caso, vocês vão ver que é mais fácil de fazer o cálculo. Mas, ó, a tensão de desenhamento primária é a tensão que vem direto daquela cortante que aparece no furo e devido à compressão que aparece no furo. A cortante, que é a Fy, que aparece aqui no furo, é 12,3 kN. Elas dividem em dois. Então, ó, só pra deixar mais claro. Não tem essa 12,3 kN que é pra baixo na viga? Na ligação vai acontecer o seguinte. Vai acontecer uma força no parafuso pra cima. Em cada um desses parafusos vai aparecer uma força pra cima de 6,15 kN. Por quê? Porque na longarina essa força é pra baixo. Logo no parafuso é pra cima. E aí, a gente tem também uma fx. Naquela ligação ali, não tinha uma reação pra direita de 27,5 kN? Essa reação pra direita, ela se divide entre os dois parafusos como uma reação pra esquerda nesses parafusos. De 13,75 kN. Tá? Então, essas são as primeiras cargas que aparecem no parafuso. Todas as duas são forças cortantes, tá? Então, elas geram tensões de cisalhamento nos parafusos. Cisalhamento. Porque são forças cortantes. Beleza. Aqui, inclusive, deixa eu apagar essas marcações. Porque eu fiz aqui os desenhos aqui através do próprio slide, tá? Então, a gente tem em cada parafuso essas fx e essas fy, tá? Agora, olha só. A gente tem também uma tensão generalmente secundária que acontece devido à torção. Vamos fazer uma análise aqui dessa chapa. Essa chapa aqui é uma chapa que não tá girando e nem transladando. Somatório de forças em x igual a zero. Somatório de momentos igual a zero. Se existe no parafuso uma força pra cima, essa força se transmite pra chapa como uma força pra cima também. Esse fy aqui de 6,15, ele passa pra chapa. Deixa eu usar a caneta. E aí, a gente pode representar isso como uma única força que tá aqui. Ou a gente pode deixar assim, representado como duas forças mesmo. Essas forças, elas têm que ser eliminadas, né? Porque a somatória de forças em y na chapa é igual a zero. Daí vai surgir uma força distribuída aqui na solda entre a chapa gulceia e a alma dessa viga pra baixo. De tal forma que essa força seja igual à soma dessas duas. Que é o 12,3 kN. Beleza. Só que nos parafusos, aqui na chapa, vai ter que surgir essas forças aqui, ó. Uma pra esquerda, outra pra direita. Porque é o seguinte, eu vou até voltar. Se a gente fizesse... Somatória de... Por exemplo, se a gente fez a somatória de momentos igual a zero dessa chapa, com relação a esse ponto aqui, ó. Se esse fosse o polo. A gente teria essas duas forças aqui, ó. A gente teria o braço dessas forças aqui, que é... Vale 90 menos 40. Dá 50. A gente tem o braço dessas forças aqui. Essas forças em verde, elas tendem a girar a chapa no sentido anti-horário. Daí, depois, por isso, a gente vai ver que vai surgir aqui forças normais aqui na solda. Aí, então, seria uma força aqui de compressão, aqui na parte de cima, e de tração aqui na parte de baixo. Mas eu não estou interessado nisso agora. Eu estou interessado nas forças que aparecem no parafuso. Então, ó. Se eu fizesse... Se aqui fosse o polo... Se aqui fosse o polo... E eu fizesse somatório de momento, igual a zero, essas forças aqui da solda, elas tendem a girar a chapa no sentido anti-horário. Essas forças têm uma resultante de força aqui no centro, que vezes o braço, que é 5, né? 50. Tendem a girar a chapa no sentido anti-horário. Para que não ocorra isso, vai surgir na chapa esses esforços aqui, ó. No parafuso de cima vai ser para a direita. No parafuso de baixo vai ser para a esquerda. Isso aqui vai girar um momento no sentido horário, que deve ser igual a esse momento aqui, no sentido anti-horário, para que a chapa não gire. Tá? E... Só para vocês entenderem, esse momento é um momento de torção na chapa. Opa. Esse momento aqui é um momento de torção na chapa, não, não. De torção nos parafusos, né? É aquele efeito de torção nos parafusos por causa de ligação incêntrica. Só que aqui a gente não vai precisar fazer aquele cálculo de Ix, Iy, Ix, Ix, Ix. E aí utilizar aquela equação MT sobre J vezes R vezes A. A gente não precisa usar nada disso aqui. A gente poderia usar, vai dar certo. Mas aqui é mais fácil. Por quê? Porque aqui está o CG dos parafusos. E aí, ó, a direção radial aqui para baixo é essa e a força é para cá. A direção radial aqui para cima é essa e a força está aqui para cá. Isso aqui é um binário de forças. A gente chama isso aqui de binário de forças. E o momento fletor que essas forças geram é simplesmente o valor de uma delas vezes a distância entre elas. Ou seria o equivalente a fazer o somatório de momentos em torno de um ponto que fica passando por uma delas. Qual seria o momento dessa força aqui? Vai ser a força vezes a distância até o polo, que vai ser a distância entre as duas forças. Vocês já devem ter ouvido falar em binário de forças alguma vez na vida, durante a formação de vocês. A força aqui já está mostrando, 12,3 kN. Só que aqui eu não mostrei como que faz esse cálculo ainda. Só que eu já estou mostrando para vocês quanto que dá. 12,3 kN. Vamos fazer os cálculos aqui. Primeiro, o momento fletor que é gerado aqui no sentido anti-horário é esse 12,3, que é essa força. Essa força em amarelo tem uma resultante de 12,3, que vai atuar aqui no centro. E essa força tem um braço de 5, ou 50 milímetros, 5. Então, vai ficar 12,3 vezes 5, dá esse momento que tem de girar no sentido anti-horário. 61,5 kN. Quem que vai ter que balancear esse momento? Justamente essas forças que aparecem aqui no parafuso. E a gente sabe que o momento que é gerado por essas forças é o valor da força de uma dessas forças, vezes a distância entre elas, porque é um binário de forças. FT vezes 5, 5 é a distância entre elas. Isso aqui tem que ser igual a 61,5. Ou seja, FT é 12,3, coincidentemente. Também é 12,3 kN, tá? Então, essa força de, sinceramente, secundária, FT, é de 12,3 kN. Então, a gente teve que fazer nenhum daqueles cálculos de X, de Y, nem de nada disso. Se ficou um pouco confuso para vocês entenderem essa explicação, e caso seja mais fácil para vocês entenderem, calculando o IX, aí depois calcula o IY do conjunto dos parafusos, que aqui é mais fácil porque são só dois parafusos, né? Só que a gente vai ter que usar a teoria de Stein. Aí depois calcula o IT, que é a soma do IX mais o IY, aí depois calcula através daquela expressão que usa o M sobre J, lembra? vezes o R, tem que calcular, o R não precisa nem calcular, né? O R é 25 aqui, vezes a área. Aí vocês vão encontrar esse valor aqui, se quiserem fazer o teste. Bom. Beleza, então a gente já tem as forças de acesalhamento primária e secundária, basta a gente fazer agora o dimensionamento do parafuso com esforço final. O esforço final nada mais vai ser do que a soma vetorial de todas essas forças. Então eu coloquei aqui todas as forças representadas aqui no parafuso. A gente tem forças na direção vertical e forças na direção horizontal. Esse parafuso aqui está mais crítico porque as da direção horizontal estão no mesmo sentido. Então elas vão se somar, aqui está em sentidos oposos, então elas vão se subtrair. Então aqui, fazendo a conta, em X nós temos o 13,75 em azul, mais o 12,3 em vermelho, isso ao quadrado, mais 6,5 que está para cima ao quadrado, isso vai dar 26 kN de força resultante desse acesalhamento no parafuso. É justamente essa força que a gente vai utilizar aqui, considerando um parafuso à extrema em A325, parafuso de alta resistência, nós vamos utilizar a equação de força cortante resistente no parafuso, já que não existe tração nesse parafuso, então a gente vai utilizar só essa equação mesmo. E daí, igualar essa equação com a solicitante, porque a gente pode fazer isso, porque afinal de contas a resistência tem que ser maior ou igual à solicitante, então a gente pode assumir que ela seja igual, para encontrar um diâmetro mínimo de parafuso. 82,5 é 23,35 e aqui está igualado ao FSD, beleza. Então, o diâmetro mínimo pedido aqui de parafuso é de 1,181 centímetros ou 11,81 milímetros. O diâmetro comercial mais próximo disso é o de 5,8 de polegada ou 15,875 milímetros, logo é o que nós vamos selecionar aqui na nossa ligação. Então, é o parafuso à extrema em A325. Beleza. O parafuso foi dimensionado, então, agora nós vamos fazer outras verificações. Esmagamento e rasgamento da chapa na direção Y. Nós estamos falando da chapa Gucê, e aí pode ocorrer rasgamento, por exemplo, onde que é o lugar mais crítico aqui de ocorrer? Na direção Y, né? É entre furos ou é entre furo e borda? Olha, entre furos, quanto que vale o LF? LF vale 50 menos o diâmetro, porque é diâmetro sobre 2 aqui, mais diâmetro sobre 2 aqui é dar 1 diâmetro, então 50 menos 1 diâmetro. Entre furo e borda dá 40 menos metade de um diâmetro. Então, aqui, o LF que é menor aqui, que é o mais crítico, então vai ser da borda do furo com a borda da chapa. E aí, fazendo o cálculo aqui, o LF vale 4, que é esse 40, menos o diâmetro do furo, que é o diâmetro do parafuso, mais 0,15, dividido por 2, vezes o T que a gente quer saber da chapa, que a gente está dimensionando a chapa aqui, vezes 40, porque a gente está considerando a chapa a externa é 36. Gama 2 é 1,35, então, fazendo a conta, igualando isso aqui a solicitante, que a gente tem 6,15 aqui na direção Y na chapa, a gente consegue encontrar uma espessura mínima de chapa que dá 0,044 centímetros, ou 0,44 milímetros. Agora, utilizando essa outra expressão, isso aqui é para esmagamento do furo, essa é para rasgamento, isso aqui é para esmagamento. Basta que substituir os valores e igualar 6,15, a gente encontra um T mínimo de 0,044 ou 0,44 milímetros. Pessoal, só uma observação aqui. Nesses cálculos desses slides, eu não fiz uma verificação de esmagamento e rasgamento na chapa na direção Y, aliás, na direção X, na direção horizontal. Mas, olha só, por exemplo, nesse furo aqui, nós temos uma força para a esquerda e outra para a direita. A da esquerda é maior que a da direita, ou seja, a resultante aqui desse furo vai ser para a esquerda, e vai ser um valor bem pequeno, porque vai ser 13,75 menos 12,3. Só que quanto vai ser o LF, a distância da borda até a borda livre? Não existe borda livre aqui, existe uma solda aqui. Então, a gente não tem que fazer essa verificação de rasgamento aqui dessa borda. A gente poderia fazer uma verificação de esmagamento do furo, que seria essa equação aqui. Só que essa força é muito pequena. Então, eu nem me preocuparia em fazer essa verificação. Agora, nesse aqui, as duas forças estão para a esquerda. De novo, a gente não tem que fazer a verificação de rasgamento. Mas a verificação de esmagamento, aí já é viável de se fazer. Eu acabei não fazendo aqui, mas eu vou fazer aqui ao vivo para vocês. Mais para frente, a gente tem outras verificações que acabam determinando a espessura dessa chapa. Eu acredito que não vai fazer diferença essa verificação que a gente vai fazer agora, mas vamos fazer para praticar. Essa é a equação de esmagamento. Essa aqui, 3db, tfu, gama 2. Vamos igualar a isso, a soma desses dois valores, para encontrar o t. Então, eu vou fazer a conta aqui do seguinte. Primeiro, vamos somar esses dois aqui. 13,75 mais o 12,3. Isso vai ser o que vai estar aqui desse lado. vezes 1,35, vezes 1,35. Tudo isso dividido por 3, opa, 3, vezes 1,5875, 1,5875, 5,875, vezes 40. Eu isolei o t, 0,185 centímetros, ou seja, 1,85 milímetros. Realmente, é algo que resulta em, talvez, a maior espessura de todas. É justamente a verificação que vai determinar a espessura da chapa. Interessante, né? Mas essa chapa aqui, eu usei 1,8 de polegada, que é 3 milímetros. Então, está bem acima disso. Bom, vamos continuar aqui. Vamos fazer uma verificação de esmagamento e rasgamento na direção Y do perfil dobrado. Só para vocês entenderem essa imagem aqui, esse perfil dobrado aqui, a chapa vem aqui. E aqui não é um corte, isso aqui não é uma borda livre. Isso aqui existe um outro perfil que está soldado aqui, que vai descer para baixo ali. Então, aqui vai ter uma solda e vai ter uma continuação desse perfil. Isso aqui não é uma borda livre. Senão, imagine, ia ter um pedaço muito pequeno aqui. Com certeza, ia falhar. Então, olha só. A distância da borda até o centro do furo é de 40 milímetros. Está de ponta cabeça aqui. É 40 milímetros porque a gente tem que respeitar aquela distância mínima de 3 dB. 1,75 dB, né? E a distância entre centros também tem que respeitar o 3 dB. E aqui está os esforços que aparecem nos furos aqui do perfil dobrado. Esses esforços aqui, eles são todos no sentido contrário do que a gente viu nesse desenho. Porque se no parafuso é para esse sentido, então no perfil dobrado é no sentido oposto. Pode ocorrer rasgamento entre os dois furos aqui. Esmagamento ou rasgamento entre os dois furos aqui, né? Não dá para ocorrer rasgamento na direção Y entre furo e borda porque não tem nenhuma borda aqui, né? O perfil se dobra aqui e depois dobra de novo. Então, fazendo a verificação, quanto que é o LF? É a distância de borda dos dois furos. É a distância entre os furos menos o diâmetro dos furos. Porque é metade do diâmetro aqui e metade do diâmetro aqui. Aí dá o diâmetro do nominal do parafuso mais 0,15, que é para calcular o diâmetro do furo mesmo. 0,3 é a espessura da chapa, porque esse perfil dobrado ali a gente colocou um 150 por 60 por 20 por 3. E esse 3 aqui significa a espessura da chapa dobrada. 40 é o FU do CF24, que é o material do perfil dobrado. E fazendo a conta aqui, dá 47 kN, que é bem maior do que esse aqui que está atuando na chapa de 6,15 kN. Então, passou tranquilamente. Agora, fazendo o desmagamento, é essa expressão. Fazendo a conta aqui, dá 42 kN. Então, o menor dos valores aqui é quem manda. A força resistente aqui, então, vai ser 42 kN, que é bem maior do que esse 6,15. Então, está tudo ok, passou pela verificação. Então, a gente poderia fazer alguma verificação aqui de esmagamento do furo? Poderia. Vamos ver no que vai dar isso aqui, na verdade. Agora, estou até com medo de não passar nessa verificação. Ah não, desmagamento... Desculpa, esmagamento... Ah tá, mas desmagamento na direção horizontal, vamos ver. Seria essa mesma força aqui e tal. Seria 3 vezes o db, que é 1,578, 1,578, 5875. Vezes 0,3. Oh, por que eu estou fazendo essa conta de novo? É 42 kN aqui a resistência. Eu estou viajando aqui, pessoal. A resistência e esmagamento do furo é 42 kN, seja em x ou em y. Só que em x, a gente vai ter atuando a soma desses dois valores aqui, que não vai dar nem 30 kN. Então, também passa. Passa também tranquilamente na verificação de esmagamento aqui. A soma dos dois não dá nem 30 kN, o que fica abaixo desses 42 kN. Então, está tranquilo. Vamos continuar aqui, então, as verificações. Aqui, com relação à distância mínima entre centros de furos, né? Eu comentei para vocês já, mas eu não oficializei os cálculos. É 3 dB. O dB é 15,875. Isso aqui dá 47 milímetros. A distância mínima entre os parafusos. E aqui a gente colocou 50, o que está maior do que a mínima, então está ok. Distância mínima entre furo e borda. 1,75 dB. Dá 27 milímetros. Aqui a gente colocou, aqui seria entre furo, distância entre furo padrão e borda. Aqui seria entre a borda do furo e a borda livre, né? Então, fica 40 menos o diâmetro do furo, que é 17,38, que seria o 15,88 mais 1,5, dividido por 2. Isso aqui dá 31,31, que é maior do que o 27, que é o mínimo. Então, está ok. Bom, dimensionamento das ligações da escada, aqui ainda falando sobre o dimensionamento, agora da chapa Gucê. Aqui, pessoal, nós já dimensionamos os parafusos, né? Agora, a gente vai fazer uma análise a mais na chapa Gucê. Aqui seria uma análise de compressão na chapa Gucê. Então, olha só. Se a gente for fazer uma análise nessa chapa, aqui são todas as forças que estão atuando. E essa força aqui, em preto, é uma força nova que eu não tinha mostrado para vocês antes. Da mesma forma que essa ligação excêntrica tende a torcer, causar um efeito de torção nos parafusos, ela também tende a causar um momento fletor, assim, que traciona as fibras de cima e comprime as fibras de baixo aqui do perfil. Isso aqui a gente já discutiu algumas vezes anteriormente. Por quê? Porque essas forças aqui, ó, de 6,15 kN, elas têm um braço aqui, que é essa distância, que tendem a girar a chapa no sentido de ancho horário, e aí, por consequência, acaba havendo uma compressão aqui e tração aqui. Na chapa, né? E aí, a gente tem uma compressão primária, digamos assim, que vem direto dessa força normal de 13,75 kN, que somada dá 27,5, ficou meio apagado aqui, mas é 27,5, que vem direto aqui na chapa, aqui da esquerda para a direita. Então, na chapa das forças normais que aparecem aqui nessa extremidade, então, aparecem essas tensões normais devido ao momento fletor e essa tensão normal devido à própria força horizontal que aparece aqui nos furos. Beleza. Para a gente calcular essa força solicitante de compressão na chapa, a gente tem que somar o efeito dessa força amarela mais o efeito dessa força preta, que seria a força de momento fletor. Então, ó, esse aqui é o termo relativo à força preta e esse aqui é o termo relativo à força amarela. Fazendo a conta aqui, ó, o momento fletor a gente sabe que é 61,5, que vai ter que surgir aqui. O momento de inércia da chapa em torno de x, que seria um eixo horizontal aqui, ó, entrando na folha aqui nesse ponto, entrando na folha, bem na linha neutra, o momento de inércia de um retângulo é a base vezes a altura ao cubo sobre 12. A base vai ser a espessura da chapa, que é o que eu quero saber. A altura é 13 ou 130 milímetros. Se vocês voltarem ali no desenho, tem essa cota, tá? Dessa altura total aqui da chapa. 13 ao cubo sobre 12. Isso aqui é a inércia em torno de x da seção retangular aqui da chapa. Isso vezes 6,5, que é a maior distância da linha neutra até a fibra mais externa, onde está ocorrendo a compressão, que é 13 dividido por 2, que dá 6,5, né? A altura total dividida por 2. Mais 27,5 quilonewtons, que seria essa força normal que aparece devido à própria reação horizontal na ligação, que é essa reação de 13,75. Fazendo essa conta, aliás, não dá para fazer essa conta, né? Porque o T a gente não sabe. Agora, olha só. A gente vai guardar essa equação para utilizar mais adiante. No item 6,5 da norma, que trata de dimensionamento, verificações em chapas de elementos de ligação, tem aqui elementos comprimidos. Nessa seção, a gente tem essa equação de força resistente de cálculo para KL sobre R menor ou igual a 25, tá? Lembrando que o K, ele é aquele fator que depende das ligações, das extremidades da viga. O L é o comprimento destravado em torno do eixo que a gente está estudando a flambagem. E o R é o raio de direção em torno do eixo onde está acontecendo o momento fletor. Ou o momento fletor, não. O entorno do eixo que a gente está estudando a flambagem, porque a gente está falando de compressão. Se for menor ou igual a 25, a gente vai fazer uma análise de estado limite último de escoamento mesmo, que é só Fy a G sobre gama 1. Agora, se for maior do que 25, a gente vai ter que fazer um monte de cálculo relacionado à flambagem por compressão. Então, quanto que vale o K? Quanto que vale o K? A gente vai considerar a chapa como se fosse uma viga. Considerar a chapa como se fosse uma viga. Nessa extremidade da viga, da chapa, ela está engastada aqui por soldo. Nessa outra extremidade, ela também está engastada aqui por dois parafusos. Por que engastada? Porque esses parafusos geram um momento fletor nela e também geram reações verticais e horizontais. Então, isso aqui configura um engaste. Então, essa nossa viga, ela vem desse ponto até esse ponto. Ela está bem engastada. O L dela, o comprimento destravado, é essa distância do centro do parafuso até essa extremidade que a gente viu lá, que vale 5. O K, para uma viga bem engastada, vale 1,5. O R, o raio de geração, é a raiz de I sobre A. O I, essa é a expressão, a área é só T vezes a altura. Então, vamos fazer essa conta. Vocês vão entender melhor. Conversando na chapa com C. Quanto que é o raio de geração em torno de X da chapa com C? É a raiz de I sobre A. A gente já viu essa conta antes. A inércia é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. A base é T. A altura é essa cota 13 aqui sobre 12. A área é só a espessura vezes a altura. T vezes 13. O T vai cortar com T. Então, dá para calcular o raio de geração em torno de X sem T a dimensão T, que dá 3,7 centímetros. Daí, a gente consegue calcular o KL sobre R. O K é 1,5, bem gastada. O L é 5. Está vendo? Essa distância aqui é 5, porque é 90 menos 40. E o R a gente calculou. Isso aqui dá 0,666. O que é bem menor do que 25. Logo, não existe risco de flombagem antes de escoamento por compressão na chapa. Assim, a gente pode fazer uma verificação de escoamento mesmo na chapa. Frd é maior ou igual a Fsd. O Frd é Fy sobre Ag sobre gama 1. Vezes Ag sobre gama 1. Isso vai ser igual ao Fsd que a gente calculou lá antes. Só que aqui. O Fy é 25. O Ag é T vezes... A gente calculou uma solicitante que a gente calculou. A gente não calculou uma solicitante aqui. A gente calculou uma solicitante aqui. Então, a gente pode igualar a resistente com a solicitante e depois isolar o T. Agora eu fiquei... Agora eu não sei se eu fiz a conta certa. Então, eu vou fazer aqui de novo. No MyCard. Porque aqui estava 10. Na verdade, já era para considerar 13. T vezes 13 que dá a área da seção bruta da chapa. Tá. Putz, mas pior que aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pior que aqui vai ser uma conta meio chatinha mesmo de fazer. Pessoal, eu vou dar uma pausada. Isso vai fazer a conta aqui. E já volto. Ó, voltando aqui, pessoal. Acabei de fazer a conta. Acabou virando uma equação de segundo grau. E aí, fazendo uma báscara, eu encontrei uma solução positiva e uma solução negativa de T. Então, claro que nossa solução vai ser a positiva. Deu 1,44 milímetros aqui de espessura de T. Tá. Então, nós vamos adotar a menor espessura de chapa padrão é de uma oitava de polegada. Então, a gente vai adotar. Vai ficar super dimensionado mesmo. Vai ficar aí com o dobro do que precisa, né? Porque 1 oitava de polegada tem 3,125 milímetros. O que é bem maior aqui do pedido aqui nos cálculos analíticos, tá? Mas não tem problema. Bom, pessoal, vamos agora fazer o dimensionamento da solda. Então, aqui a gente vai fazer uma solda de filete desse lado, do lado oposto da chapa. Quais são os esforços que aparecem nessa solda? Então, vai aparecer um esforço do momento flutor, que está em preto. Vai aparecer um esforço direto da força cortante. E vai aparecer um esforço aqui da compressão normal de 27,5 quilo newton. Só que, olha só. Essas forças que estão representadas aqui são as forças que atuam na chapa Gussi, tá? Na chapa aqui em verde. As forças que vão aparecer na solda são todas na direção, sentido contrário dessas que estão representadas aqui, tá? Então, ó, na solda, não vai ser uma força de ciselamento aqui de 12,3 quilo newton, não vai ser para baixo, vai ser para cima, né? Essa força preta aqui, que é a tensão normal devido ao momento flutor, aqui em cima, na solda, vai ser de compressão, ou seja, na verdade, nem vai para a solda. Quando é uma força de compressão, essa força acontece entre essa face da chapa Gussi e a alma do perfil em que essa chapa está sendo soldada, tá? Não vai ser transferido para a solda. Então, aqui na fibra de baixo, essa força aqui vai ser para a direita na solda, ou seja, vai ser de tração na solda. Aí sim, a gente tem que levar em consideração. Só que essa força amarela aqui, se ela é para a direita na chapa Gussi, ela é para a esquerda na ligação ali da solda. Só que, se ela é para a esquerda, ela é de compressão. Logo, ela não vai para a solda, ela vai para a alma do perfil em que essa chapa está sendo soldada. Vocês entenderam? Só vai os esforços de tração e ciselamento na solda. Os esforços de compressão que estão empurrando essa chapa aqui para a esquerda acabam transferindo para a alma do perfil que essa chapa está sendo soldada. Então, a gente está interessado aqui em fazer o cálculo de ciselamento devido à tração na solda. Qual é o esforço de tração que está vindo aqui da chapa Gussi que está indo para a solda? Nessa fibra de baixo, esse vetor aqui está para a esquerda, a solda vai estar para a direita de tração. Só que, em contrapartida, a gente vai ter essa força aqui em amarelo para a esquerda de compressão. Então, a gente vai ter que fazer a conta aqui para ver se tem uma resultante de tração na solda. Então, para fazer essa conta, a gente tem esse momento vetor que vai gerar essa força preta. Fazendo essa conta aqui de tensão e ciselamento, um momento vetor sobre o Ix dividido por C vai dar a tensão do momento vetor. Isso menos o FxSd vezes A vai dar a força devido a essa compressão. Se esse valor aqui der positivo, quer dizer que existe uma tensão de tração aqui embaixo. Se não, não existe. Bom, aqui a gente já tem a espessura da chapa e aqui a gente já tem a altura dela. Então, a gente consegue calcular o Ix. O C é 6,5 e o FxSd é 27,5 vezes a área, que é a T vezes aquela altura. Isso aqui deu um valor negativo. Ou seja, não existe tração nem aqui nessas fibras de baixo. Logo, não vai existir o esforço de tração na solda. Então, dá uma tração na solda. Só que olha só, pessoal, só uma observação. Notem que aqui eu usei o Ix da chapa Gucê. Se eu quisesse saber quanto que vai de tração na solda, caso houvesse, a gente teria que usar o momento de inércia da solda. Lá no livro de elementos de máquina, existe uma tabela naquele capítulo de ligações soldadas que fala qual é o momento de inércia aproximado para um filete de solda, ou quando tem dois filetes de solda, ou quando tem um filete de solda em formato de C e assim por diante. E a gente teria que usar esse valor aqui para encontrar a tensão mesmo na solda. Aqui eu acabei usando da chapa mesmo porque eu só queria vestir a tração aqui nessa fibra de baixo, mas não tem. Então, nem precisa fazer aquela outra conta. Censalhamento devido à força cortante na solda. Aqui é mais fácil, né? Esse 12,3 dividido pela área da seção efetiva da solda. Então, o Fwcd é 12,3 e aí fazendo aqui a força restrindo de cálculo na solda, através dessa expressão, adotando um DW, tamanho da perna de solda de 3 milímetros. Por quê? Qual que é o tamanho de perna mínima? É 3 milímetros. Qual que é o tamanho de perna máximo? Também é 3 milímetros, porque a espessura da chapa é 3,125, 1 oitavo de polegada. Então, a gente vai ter que adotar um DW de 3 milímetros mesmo. Aí pode ser um eletrodo E60, por exemplo. Se não passar com o E60, a gente coloca um E70. Fazendo as contas aqui, usando o 41,5 do E60, a gente encontra um FwRD de 101 kN, o que é muito maior do que o SD, que é 12,3. Então, se a gente passar uma solda de 3 milímetros aqui, passa tranquilamente pela verificação e ainda com bastante folga. E aí E aí Obrigado.